Evangelho do dia, 26 de junho, Mateus 7, 15 a 20 Toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore mar produz frutos maus Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore mar dá frutos bons Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo Portanto, pelos seus frutos os conhecereis Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é Iluminai, Pai Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Amém? 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 Obrigado.